Estou aqui com o Pedro Parreira, que acabou de gravar aqui um livro chamado O Último Cidadão do Mato, aqui uma produção do Ecos Studio, uma voz escolhida do Voz à Obra Casting. Então, vamos lá, Pedro, conta um pouquinho aí o que você achou do livro, o que você achou da experiência. Achei o livro bem legal, eu acho que é um livro que vale a pena ler ou ouvir. No nosso caso, vamos ouvir depois. No nosso caso, ouvir. É um romance bem interessante que fala sobre desmatamento, sobre a questão da Amazônia, que é uma questão complicada, o desmatamento da floresta, as empresas entrando e destruindo a mata, destruindo as comunidades locais, a interação entre cidade e mata, entre os locais, os ribeirinhos e a população da cidade. É um livro muito bacana e essa minha experiência pessoal em narrar esse livro está sendo uma experiência muito enriquecedora, fascinante e, ao mesmo tempo, eu mesmo interajo com o livro e, enfim, é fantástico, está sendo muito legal mesmo essa minha experiência. Está sendo muito legal, foi um livro muito gostoso de narrar e, enfim, a gente passou horas e horas aqui narrando e parece que o tempo simplesmente passou em um segundo, de tão bom que foi. Então, foi muito gostoso, muito bacana mesmo, muito enriquecedor, inclusive, para a minha profissão. Muito bacana. Agradeço aí ao Nicola, Eco Studio, o Voz à Obra, por ter me proporcionado essa experiência. E aí E aí E aí E aí Obrigado.